Yeah, que nobre pro music Teros Boys, Vez Boys, nigga Eu Walter Boss, what you do? Vez nessa Pra quem não conhece Teros Boy, nigga, tudo no beat Vez Boy, BFF e a malta faz shit Eu rapo com MCs, nice, rap é verdadeiro Não com esses putos que vão nos estúdios gastar dinheiro Eu rapo com Walter Boss, Sani, perma em China O resto aqui em Sudania vão usar calcinha Eu não rapo com uma fefez Bruto ou tchaipa Minha mãe até repa bempa Você só traga o guempa Chefe Pergunta ao teu chefe Quem é o seu chefe? Teros Boy, Walter, yo, I'm the best O puto rima sem stress Teu flow que nunca desce Meu drop só te aquece Tenho taco e eu manifesto Tô com Boyer Sani, o Boyer Sani tá comigo Nós dois juntos é sinal de perigo No boda ou na banda Teu cota, tua nana só escuta É o meu som pra sabes porquê Tu conheço Tero, Tero, Tu conheço Tero Tu conheço Tero, Tero, Tu conheço Tero Tá com Boyer Sani, ya, tá com Boyer Sani, ya, tá com Boyer Sani, nigga, tá com Boyer Sani Tu conheço Tero Tero, Tero, Tu conheço Tero Tá com Boyer Sani, ya, tá com Boyer Sani, ya, tá com Boyer Sani Welcome to my hood, welcome to my hood Dreno no ar, pitas feia, tu conhece o nigga Subindo ao topo, bocas de fumo, vou matar os niggas Ampaia do rapper, nigga, não duvida Como disse antes, eu não sou da vossa classe É como tu na primeira, eu lá na faculdade O que tu queres mais, eu já te mostrei a base Eu e Teiro no comando, a gente não seja mais São hit em cima de hits, bitch em cima de bitch Só pra mostrar esses kits, que a malta é mesmo king Comigo nigga, evite, eu não troleiro maluquice Se for pra morrer das beats, então suja o meu nome na switch Evite abrir a boca falar, tanta treta Vais constatar que o nigga já não presta Vocês são rapper pra outros, é pra mim, marioneta Veste em box assim, mas com muitas rendas Tu conhece o Teiro, Teiro, tu conhece o Teiro Tu conhece o Teiro, Teiro, tu conhece o Teiro Tá com o Boyer-san, yeah, tá com o Boyer-san, yeah Tá com o Boyer-san, nigga, tá com o Boyer-san Tu conhece o Teiro, Teiro, tu conhece o Teiro Tu conhece o Teiro, Teiro, tu conhece o Teiro Tá com o Boyer-san, yeah, tá com o Boyer-san, yeah Tá com o Boyer-san, nigga, tá com o Boyer-san Tchau.